Netflix da direita traz milhares de acidentes do Brasil e visa mercado internacional O sucesso da plataforma de streaming Brasil por Ararel lançado em 2016 e alavancado durante o governo de Jair Bolsonaro é o tema de uma reportagem da revista do jornal Lear Bond Neste final de semana o periódico francês destaca as produções ultraconservadoras, conspiracionistas e pró-governo disponível na plataforma que diz ter 265 mil assinantes A plataforma propõe documentários, desenhos animados, filmes, séries de show, todos sob a fórmula consagrada para toda a família com a garantia, segundo os organizadores, de se encaixarem no gosto de conservadores O conteúdo, no entanto, é alvo de numerosas polêmicas com críticas que apontam o material negacionista e conspiracionista da plataforma e explica a reportagem No site há o documentário Contínuo de Fumaça, uma crítica a mordais a ambientalistas e defensores da Amazônia Ou o longa mentral de 1964, Brasil entre as armas e os livros Que argumenta que o golpe militar de 31 de março que levou a uma ditadura que durou mais de 20 anos era inevitável para evitar uma revolução comunista Ou a trilogia Pátria Educadora, que critica a pedagogia moderna enquanto o filme Sete Denúncias vilipendia as políticas de contenção para controlar a Covid-19 Mais de 60 produções A produtora foi fundada em 2016 e hoje diz contar com 265 mil assinantes que pagam mensalidades entre R$ 10 e R$ 99 para ter acesso à plataforma A sede do Brasil Pararelo está na Avenida Paulista e a empresa tem mais de 150 funcionários e uma lista de 60 produções próprias do catálogo O faturamento da empresa do Boeing dobrou em 2021 chegando a R$ 65 milhões O objetivo é em 2022 chegar a 1 milhão de assinantes e dobrar mais uma vez o faturamento Tudo isso começou nos contas-reportagens de Lee Bondi com três jovens de direita em Porto Alegre Henrique Viana, Lucas Ferrugem e Felipe Valerlin Sem nenhuma formação na área de audiovisual, os três dizem ter começado a empreitada por considerarem que a esquerda era hegemônica no país O primeiro documentário do grupo foi feito em 2016, Congresso Brasil Pararelo com uma dura crítica ao governo de Dilma Rousseff que é tirado do poder do mesmo ano Para o filme, os três entrevistam as vozes mais radicais da direita, entre elas a do deputado Jair Bolsonaro cita a reportagem Material longe do produzido do YouTube O material é montado cuidadosamente reunindo entrevistas fortes e músicas dramáticas com o resultado de uma notável eficácia do público Destaca Lee Bondi, o conteúdo do Brasil Pararelo é sofisticado sem qualquer relação com milhares de vídeos encontrados no YouTube E consumidores também por um público ultraconservador Lee Bondi, no entanto, destaca o conteúdo produzido pela produtora O Brasil Pararelo tenta fazer uma releitura maniqueísta e conspiratória da história brasileira Segundo o historiador, Fernando Nicolási é o bem contra o mal, vício contra a virtude Ele se vê como cruzados em guerra com os infiéis Para ele, as escolas e universidades públicas estão engajadas na doutrinação ideológica Brasil Pararelo promove uma alternativa privada É uma estratégia de negócio bem pensada, explica o historiador na reportagem Desde 2019, já no governo Jair Bolsonaro, parte do material está disponível gratuitamente na televisão pública, TV escola Ligado ao Ministério da Educação O diretor da Brasil Pararelo, contudo, dizem não ter qualquer relação com o governo Com o sucesso de público, o Brasil Pararelo pode ter um futuro promissor além das fronteiras brasileiras Enquanto o bolsonarismo tem um declínio, a plataforma cogita uma expansão internacional Cita o jornal francês, a batalha se anuncia longa para os historiadores Conclui Cita o jornal francês, o jornal francês, a batalha se anuncia longa para os historiadores O jornal francês, o jornal francês, o jornal francês, a batalha se anuncia longa para os historiadores